Cara, o que é YS forma? Oi galera, bem-vindos ao nosso canal Irmãs Fores do Incrível Mundo Hoje a gente tá aqui gravando, que eu nem sabia que a gente tava gravando na verdade A gente vai jogar algum jogo, né? Mas eu não sei qual é Eu vou ver quais tem que eu jogar Então galera, eu achei um jogo aqui que eu não sei se vocês vão gostar, né? Eu acho que vocês vão achar meio estúpido, né? Porque é a única coisa que eu achei aqui nos que eu quero jogar, né? Harry Stickman, não quero Roblox, não muito obrigado Minecraft, não valeu Mas o que eu quero, galera Eu achei sozinho o nome bem na entrada do jogo O que aconteceu? Pera galera, erro de gravações Então galera, tivemos um pequeno erro de gravação X-Skin galera Não conto o que tem X-Skin tem 51, né? Mas acho que tem umas mais de mil É, bora logo, né galera O jogo, né? Ui, vai pra cá Não, gira Gira aqui, tá Tá voltinha, vai 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 nesse Aí vai nesse Aí vai nesse Vai nesse, gira pra cá Vai pra cá Galera, o jogo é um pouquinho fácil, né? Vou trocar de skin Minha chamburgia, galera Eu vou trocar de skin De Natal Já passou o Natal, então não, né? Então galera, qual das skins eu escolho? Essa aqui é a skin original do jogo, galera Então galera, eu acho que eu vou querer a de arco-íris, né? Mas daqui eu não tenho nenhuma Daqui eu tenho que chegar em níveis Tenho que chegar em sei lá o que, né? Aqui eu não sei Eu vou te bloquear no level 50, eu acho Não, mas eu já tô no nível Eu não sei que nível eu tô Já tô no nível 73, galera Pendura aqui Aí me pendura aqui Aí eu penduro aqui Pendura 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 aqui Vou pra lá Pra como ela está Vai e pronto Passou ali Desbloqueei Mesmo que eu desbloqueei com o anúncio Eu desbloqueei uma nova skin aqui, né? Como dá pra ver Eu não tinha essa skin de irmão Agora eu tenho uma vez que eu desbloqueei E galera, o jogo é simples É só você ficar se pendurando nas coisas E passar de nível Sei lá o que É fácil o jogo, galera Mas se vocês quiserem É só vocês virem nesse vídeo Ver o nome pela entrada do jogo Depois daquela recumaçãozinha, né? Que eu tive Que o nome é Stickman Hook Não sei se vocês vão ficar vendo depois Que eu ia passar de nível Sei lá o que Vai, 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 vai Pou 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 Fácil, galera Viu? É fácil o jogo Ah É que eu peguei uma nova skin aqui Eita, pegada Essa aqui eu tenho que chegar Do nível 100, galera Ah, e agora Pra quem não tá vendo Os devês tão aqui Bem Em cima do boneco Aqui Pra galera Ele tá aqui, ó Aqui, ó Bem em cima do boneco Ele, ó O nível Eu tô no 76 Em qualquer jogo Que você Se vocês estiverem Jogando esse jogo agora Vocês tem que notar, né? Que Ele tá Em cima Bonequinho, ó Bonequinho aqui embaixo E ele tá aqui em cima Agora vamos voltar, né? Galera Este foi o vídeo de hoje E Já já eu volto, tá? Já já eu volto Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E se tiverem gostado Já sabem Deixem Não gostei Se quiserem, né? Também se inscrevam Se quiserem Sei lá Ouçam isso Se vocês quiserem Apenas Então Goodbye Erro de gravação de novo